Oi, cara de boi! Como é que vocês estão, minhas coquinhas? Eu tô morrendo de calor! Gente, o inverno acabou ontem e já tá esse inferno! Outra coisa que tá complicada também é esse valor do dólar, tá? Não tá fácil pra ninguém não, hein? 4 pila 1 dólar! Misericórdia! Não tem condição de continuar fazendo 20, não! Por isso que hoje vai ser um vídeo a lá 1 dólar a 4 reais. Vão ter coisinhas, várias coisinhas bem baratinhas. Que ainda compensa comprar na AliExpress. Então, o vídeo de hoje é especial para bijuterias. Vou mostrar todas as minhas compras de bijuterias que eu ainda não mostrei pra você. Tem muita coisa legal! Então, se você quer ver as minhas comprinhas, não sai daí e continua assistindo o vídeo! A minha primeira comprinha foi esse brinquinho aqui. Foca aqui! É aqui! Que é uma gracinha. Ele é pretinho com os brilhozinhos. Por ser pequeno e pretinho, ele combina com tudo, com qualquer horário, qualquer ocasião. Eu posso usar durante o dia, com uma roupa básica. Eu posso usar numa festa, posso usar num evento. Eu posso usar em qualquer lugar. Eu paguei nele 2 dólares e 27 e essa é a única cor que tem mesmo. Não tem outras cores, não. Seria bem bacana se tivesse. Uma coisa que é bem legal dele também é o fecho. Ó, o fecho dele não é de tarrachinha. Ele é daquele que encaixa. Você fecha aqui, ó. Tcharam! Então é ótimo! Principalmente pra mim, que sou desorganizada e desastrada. Não tem aquele negócio de ficar... Ai, meu Deus! Perdi a minha tarrachinha! Aí você tá na festa, tá no restaurante, tá? Em algum evento. E daí tá todo mundo lá no chão, catando, procurando a tua tarrachinha. Assim, ai, que que é isso? Ai, não, não. É uma pedrinha. Ai, isso aqui, é... Eu paguei nele 2 dólares e 27 e com o dólar atual dá mais ou menos uns 10 reais. Super vale a pena. Até agora não caiu nem uma pedrinha. A minha próxima comprinha, quando eu fui comprá-la, eu tive uma ideia e daí apareceu assim. Brim! Ai, Quim, não teve nenhuma graça daí, não. Mas eu achei engraçado, tá? Mas é isso que eu comprei. Esse colarzinho aqui com essa lâmpada na ponta. Exatamente, gente. É um cordão de corinho e tem uma lâmpada na ponta. Eu paguei 90 cents nele e eu gostei muito. Só que quando eu comprei, eu esperava que ele fosse um pouquinho menor. Eu achava que eu ia colocar aqui no pescoço. Ai! Ia ser um cordãozinho um pouquinho mais curto. E seria uma lâmpadazinha menorzinha, que seria desse tamanho assim. Eu acho que ficaria mais delicado. Não sei, fica a dica aí. Ai! O cara que faz o cordãozinho, se fosse menor, seria melhor. Eu acho que essa é uma das coisas bacanas de comprar no AliExpress. É que além de você encontrar tudo mais barato do que você encontra aqui, mesmo com o dólar caro, ainda é tudo muito mais barato lá. Você também encontra coisas que você dificilmente encontraria aqui. Não só bijuteria, tem muita coisa que você encontra lá que você não encontra aqui de jeito nenhum. Eu saí esses dias pra comprar umas coisas e fiquei decepcionada. Fazia tempo que eu não ia pra rua pra comprar as coisas e falei, vou voltar pra casa pro meu AliExpress, que eu dou muito mais. Não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no comecinho, há bastante tempo, num dos primeiros vídeos que eu gravei de comprinha do AliExpress, eu falei que eu estava procurando alguns colares grandes, assim, porque eu não tenho muito costume em usar colar e eu queria começar a adquirir esse hábito. E eu passei por, comprei algumas coisas que eu não gostei, não curti, e agora eu estou começando a encontrar o meu estilo. E esse dia fazendo compra eu encontrei esse colarzinho pink aqui que eu adorei, que ele é simplesmente um dos que eu mais uso, que ele é todo de triângulo, assim, eu descobri que eu gosto desses colares, assim, que dá pra você usar com camiseta, ó. Até com esse colarzinho ele combina com tudo, assim. Embora ele seja pink, ele fica muito bom. Eu peguei nele 1 dólar e 48, ele é todo douradinho. Vou mostrar mais de perto pra vocês verem. Ó, o fechinho dele é bem comum. Eu fiquei muito feliz com a compra desse colarzinho aqui. Até agora ele ainda não oxidou muito, assim, porque geralmente esses colares dourados, eles oxidam muito. Eu ainda não usei ele num verão ferrinho, num calor ferrinho, igual tá agora, mas eu acho que ele não vai resistir, sinceramente, a muito suor, não. Eu acho que daqui a pouco ele já vai começar a oxidar. Mas, enquanto ele tá aqui, lindo, maravilhoso, eu me sinto, tipo, a fashionista. A pessoa que manja de moda. A pessoa mais estilosa do universo. Tá, é isso que eu sinto. É. E além do rosa, ele tem várias e várias cores. Você pode comprar da cor que você quiser. São inúmeras cores. É verde, azul, preto e rosa. É tudo isso. E como eu já tava na vibe de procurar colares grandes, eu resolvi comprar alguns brincos grandes também. Aí eu encontrei esse brinco aqui. Esse brinco é uma gracinha, eu já usei ele em vários lugares. Ele é daquele tipo de brinco que não é, assim, exageradamente grande. Ele tem de tudo. Ele tem brilhozinhos, tem pedrinhas, tem bolinhas. É um dourado que não é um dourado gritante. E eu posso usar com o que eu quiser, assim. Eu posso colocar uma camiseta branca, uma regata branca, uma calça jeans, um chinelo. E colocar ele na orelha e eu vou estar louca de chique. Louca de chique. Ai, como eu sou chique! E eu paguei nele 2 dólares e 32, que também dá mais ou menos uns 10 reais. E tudo que eu falei desse último brinco que eu mostrei aqui, também vale para este brinco aqui. Não é minha cara, eu vou colocar o brinco. Eu sei que meu sorriso é ótimo, mas tem que colocar o brinco. Esse brinco é maravilhoso. Eu também paguei 2,32, então foi super baratinho. Eu já encontrei um brinco muito parecido com esse numa loja no shopping. E estava, eu acho que, se eu não me engano, 40 reais mais ou menos. E esse aqui eu paguei 10. Então, eu achei uma super economia. Ele também é muito chique. Ele também combina muito com uma camisa branca, uma calça jeans. Dá para você colocar com o vestido longo. Ele é a cara do verão, gente. Amei ele. Olha só. E você também pode comprar de várias cores. As cores que você quiser. Mentira! Não, só tem essa cor mesmo. É só essa. Tá? Tá bom? Tá? E como falar de bijuteria, sim, falar das queridinhas do Instagram da fora. É lógico que a gente vê elas usando no Instagram. A gente quer usar também, porque Instagram é a vida. Que? Não vai dizer que você vê as fotos das meninas tudo na moda lá no Instagram e você não copia igual. Claro que sim. Por que não? Eu faço, pelo menos. E é claro que eu estou falando dos queridinhos vários anéis. Anéis múltiplos que você usa nos dedos. Aqueles anéisinhos todos bem parecidinhos, delicadinhos, fininhos. Que as pessoas colocam vários na mão. Ótimo. Fica lindo nas fotos. E é claro que eu fui atrás do meu também. Do meu conjuntinho. E aí eu encontrei um anúncio que vendia 7 anéisinhos por R$0,90. E é claro que a pessoa que acreditou, achou que ia vir ouro maciço por R$0,90. Claro, 7 anéis por R$0,90. Lógico, por que não? E aí chegou isso aqui. Me digam se isso que eu acabei de mostrar parece com isso aqui. Olha, eu não sei, mas eu nunca achei meus dedos tão gordos assim. A ponto de não entrar um anel nem nessa primeira parte aqui. Vocês acham meu dedo gordo? Eu estou gripada. Vocês não podem falar mal de mim. Estou gripada. Estou doente, tá? Estou doente. Coitadinha de mim. Coitadinha. Tadinha daqui. Tadinha. Meu dedo é magrinho. E para finalizar, a minha última comprinha foi esse brinco aqui. Olha. É um brinco muito bonitinho. Ele é todo brilhosinho em cima e embaixo são todas pedrarias. Mas como vocês podem ver, eu nunca usei esse brinco. Por que você nunca usou esse brinco? Porque para mim esse é um brinco que você usa mais assim no evento, no casamento, numa formatura, sabe? Mas sabe? Ninguém me chama para nada nessa porcaria. Ninguém me chama para ir num casamento. Ninguém me chama para ir numa festa de 15 anos. Ninguém me chama para ir numa formatura. Ninguém me chama para nada. Nada, nada, sabe? As pessoas acham que eu vou fazer fiasco. Mas eu não faço fiasco, tá? Eu sou confortada. Pelo menos quando eu vou bocote, cara. Isso aí não presta. Isso aí não é de grande. Eu paguei nesse brinquinho aqui 1 dólar e 86. E como ninguém me chama para porcaria de evento nenhum mesmo, esse vai ser o presentinho do dia da Kim. Junto com meus anéis. Então se você achou bonitinho, se você acha que tem um dedo mais magrinho que o meu, se você acha que você vai ser convidado para os eventos, você também pode ganhar o brinquinho e os anéis direto na sua casa. Sabe como? Simples. Hoje é tarde. Eu postei lá no Facebook um comentário que é esse aqui, ó. Então, se você quer ganhar o brinquinho e o colarzinho, você tem que correr lá no Facebook. Não é aqui no YouTube, é lá no Facebook. E digitar a frase, Eu amo festa. Isso, a frase de hoje é, Eu amo festa. E o seu e-mail. A primeira pessoa, o primeiro comentário que tiver lá, nesse exato momento, eu estou agora cuidando lá nos comentários. Estou vendo o primeiro comentário que aparecer. Vai ganhar meus presentinhos. Desde que esteja inscrita no canal, no Facebook também, e ainda não tenha ganhado nenhum outro presentinho meu. Além disso aqui, vocês vão receber uma almofada novinha, personalizada, que ainda não ficou pronta, por isso eu não vou mostrar pra vocês hoje. Mas é a nova almofada da Kim, que tá linda. Eu gostei muito linda. No próximo vídeo eu mostro pra vocês, se estiver pronto, tá bom? Cuidado. É isso aí. Então, corra lá. Ah, as compras acabaram. Acabou, as compras acabaram por hoje. Mas antes de ir embora, eu quero mandar uns beijinhos. Saber que é que faz tempo que eu não mando beijinhos pra vocês, né? Eu sei, gente, mas eu vou mandar hoje. Então lá vai, um beijinho pra Isadora Krupa Paz, pra Poliana de Souza de Manaus, pra Camília Gabriela, pra Vanessa Rodrigues e pra filha Andressinha. Ai, beijo, Andressinha! Pra Quea Alternativa, pra Aldeane Costa, pra Erika Andrade, pra Júlia Aparecida da Silva, pra Michelle Michals, pra Camille Alhadefi e pra Michelle Ferraz Costa. Um beijo, meninas. Um beijo pra todas vocês também, que eu não falei o nome hoje. É isso, meninas! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, não deixem de deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, que é muito importante pra mim. E também se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Que tem muita coisa legal pra vir no futuro. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!